Vou usar hipercarga ali na rosa E agora eu vou de novo aqui na bola Nossa senhora, que amassada da peste, menino E é o melhor bull do mundo, é Salve galera do Youtube, no vídeo de hoje Tamo aqui com esse bull usadas Pra continuar nossa série aqui, né Dos brothers na Q30 Hoje é mais um pra vocês, vai ser o bull Tem aqui o Chucky e o Leon 999 Que vai ficar pra um próximo vídeo aí Vídeo de pegando 6 brothers ao mesmo tempo Na Q30, né Então, vai ficar pra um próximo vídeo aí Esses brawlers, vou subir mais alguns aqui E subir junto com eles, então o de hoje vai ser o bull Tamo aqui com o IPKH dele, que é muito forte Esse pai é o IPKH mais forte do brawl E, vamos lá né Tamo aqui jogando no futebrau Tiro de meta, tamo com o Luquitas e com o JX Os caras é pro player, né Do Chile E, vamos lá puxar a partida, quando começar eu volto com vocês Beleza, começou aqui a primeira Tamo contra o bull, o Anitta e o Amaze Acho que tá suave, nós tamo ganhando aqui Toda sem perder Acho que vai ser suave ganhar aqui também, hein Já vou grudar nesse bull, né Pegar minha super logo, ó Beleza Acabei morrendo, mas tem problema A ideia é pegar minha super rápido mesmo E agora eu consigo torar Vamos lá Esse guide do bull é muito forte, né Se você tá no cara e dá guide, já é praticamente kill Pode ser qualquer brawler Que não dá nada, mano Vou voltar aqui pra quebrar tudo Ainda mata a Anitta e é gol, já bora pra próxima Só mais um golzinho e bora pra próxima Beleza 1x0 bem tranquilo aqui Vamos lá, tem minha hipercarga já Tô de super também Voltar aqui, usar hipercarga Torar esses caras aqui, ó Voltar no bull No bull não, no franquecinho Consigo ciclar mais E bora pra próxima Que esse aqui foi o maior fulmão Partida bem tranquila Se o game ganhar é 2x0 E bora pra próxima Beleza, começou mais uma Toma contra um Stur Um Spike e uma Mag Talvez possa ser complicado Essa partida Porque os caras estão um pouco Calma, tem mais Dá pra se virar aqui Eu vou entrar reto aqui Tô com esse estapai do bull Aqui de mais tiro Não sei se é boa Eu não gosto muito de bull Pra falar a verdade Não sou o melhor bull de todos Não jogo de bull Então se eu bichar aqui um pouquinho Bora pra próxima Deixa eu ver Vou pegar o meu aqui Tentar desviar nesse Spike Desvia aqui muito bem E eu vou pegar a bola Que aqui já é gol, hein Tocou, tocou A bola demorou pra chegar no meu pé aqui Nossa, bichei aqui Mas deu pra matar o Spike, tá manso A Mag vai usar a ult Que eu já vou pegar a bola E simbora, hein Pro gol Chutar no cantinho ali Ai, errei o chute, velho Nossa, errei o chute muito feio O bichou Mas É, não tá tão suave não Eu ia falar que tá suave Mas não tá tão não Tentar pegar minha super aqui mesmo Mesmo que eu morra Mas tá suave Se eu pegar minha super Eu consigo matar alguém E tirar a gente da pressão, né Tempo que tá jogando muito bem ali Os caras tão trazendo Boa Olha lá Os caras tão jogando 2x3 E tão trazendo ainda Forte E a pressão aqui é nossa Eu vou Atrapalhar aqui um pouco Pro loquitas Conseguir sair vivo ali E agora tem minha 8 hipercarga Dá pra eu trazer uma skillzinha pra nós, hein Vou botar ali no spike Usar hipercarga mesmo Já vou matar aqui o spike Se o loquitas conseguisse tocar Era forte Matamos todo mundo aqui E beleza Já é gol 1x0 bem tranquilo Compre os caras Como falei Tá um pouco Counter Mas Dá pra gente trazer Aqui na jogatina Vou tentar pegar a bola E fazer uma mangovô Não Vou andar reto aqui Que o cara tem cura ali, ó Consegui tirar o robô Bichou, hein Já chegou dos caras Cadê? Cadê? É gol dos caras Bichou Eu ter ali Mas Os caras Entram pela esquerda Agora não tenho mais Guedes Então Tá um pouco bichado Calma aí Deixa eu reparar a vida aqui Que eu não posso morrer não Senão os caras conseguem fazer o avanço Tem a minha super Mas a super do bom aqui É a bichada Nesse caso, né Que não tem mais Guedes Então o melhor jeito Mesmo eu ficar vivo aqui Esperar a M nascer Tentar trazer um avanço Pra nós aqui, mano Calma aí Esse estudo tá falgado demais Leão de bolo Que o que vocês trouxeram ali O que vocês amassaram ali E aqui eu vou, hein Vou ir na mag aqui, ó Matamos a mag E se eu tocar que é gol, hein E Beleza Os caras tavam muito counter Mas Era ruimzinho, né Dá pra trazer na jogatina aqui E bora pra próxima Que essa aqui foi Uma uva E ainda foi azarão, mano Melhor ainda Bora pra próxima Na verdade Deixa eu ver quanto troféu os caras tavam Os caras tavam 1100 Tavam girando ainda E levaram o fumo Bora pra próxima Beleza Começou mais um Tamo contra uma Bia Um Stu e um Spike Essa aqui tá mais counter Do que a passada É uma mais counter Que a outra Mas não dá pra trazer Calma aí Vamos desviatar as bolas curvas aqui Opa Beleza Entramos reta agora O cara me achou Mas tá, mano Essa pressão aqui já é nossa Mataram ali Aqui é gol, hein Isso daqui é gol Vou chutar no Spike E matar ele Beleza Ainda peguei um pouco Da minha super também E um a zero Bem tranquilo Bora desviar Da bola curva aqui Bixou, tomei ali Tomei aqui de novo Tô desviando não E tá, mano Essa pressão já é nossa de novo O Lukitas trouxe ali Eu empurro os caras pra trás E aqui já é gol de novo, hein 100% Vou botar na Bia aqui Ela conseguiu me matar Mas Tá o time inteiro vivo ali Eu acho que dá pra trazer Esse pá Cadê? Beleza Já tinha chutou perfeito ali no gol Bem no cantinho E deu pra fazer E tá lá Mais uma partilha tranquila Bora pra próxima Mais seis Só mais três partilhinhas A gente finaliza o gol E fica até o final do vídeo Que no final do vídeo Eu vou mostrar uma coisa interessante Pra vocês Beleza Começou mais uma Tomei encontrar uma Bia de novo Estúdio de novo E agora uma Mag Novamente um pouco counter, né Mas Como eu falei Como sempre falo Dá pra trazer Na jogatina Então Vou mandar reta aqui A pressão já é nossa Vou mandar reta aqui No estúdio também Ai Nossa Tomei um 4K da Bia ali Bia me deu um capa E bichou Mas os caras estão vivos aí Estão na pressão Acho que eles não vão morrer E dá pra retomar lá Com os caras, hein Vou mandar reta aqui Eu já tenho a minha super Dá pra trazer uma kill Com esse super e guede, hein Vou matar a Bia aqui, ó Beleza Matamos a Bia E aqui é só entrar no gol, hein Boa muito forte Peguei um pouco da minha super ainda Levei um pouco de dano E bora lá Estamos com mais da metade já Vou andar reta aqui, ó Tentar desviar da Bia E trazer um bote aqui em alguém, ó Beleza Já dei o bote ali Tocar pra mim aqui já é meio gol Vou dar o out aqui Nossa, não deu tempo de chutar, véi Foi quase, mano NT Mas o ruim dessa jogada é que Se der bom Deu bom, né Mas quando dá rinho assim Pode bichar a partida Mas o Lukitas jogou Amassou aqui Conseguiu segurar os três Muito forte, hein E aqui bora lá, hein Aqui já é meio gol Calma aí, calma aí Oxisto jogou bizarro E aqui é gol, hein Bora pra próxima Que mais fácil do que essa aqui Só vai ser a próxima, hein Beleza, começou mais uma Estamos contra uma rosa Uma bibi, um cal E finalmente Ganhar um compibô Pra nós estourar aqui, né Isso daqui eu acho que vai ser rapidinho, hein Bora ver Essa bibi já tá folgada Esse cal tá mais folgada ainda Deixa eu dar a entrada nele aqui Pera aí Ó, a rosa usou guede Já vai morrer E aqui eu acho que já é um a zero Pra nós Bem tranquilo Não, não deu O cal girou Se eu tivesse com a gente A parte de escuder a gol Mas tô com a de mais dano Então, bicho Tá suave Eu tenho a minha super aqui Essa super aqui é aqui Em qualquer um que eu tá Então tá manso Ó, essa rosa tá folgadinha aqui Eu vou matar Esse cal aqui já vai Não, calma Cheguei ele a andar reto Vou ter que botar aqui na bibi Pra ela não folgar Ih, beleza Eliminamos Já falta a rosa aqui Essa rosa também vai de arrasta pra arriba Vem pra cá Vem pra cá Bora matar Eliminar logo a rosa aqui Pra ela não ficar atrapalhando a gente, né Esse cal também Já vai a mimir Ó, entendeu Tô, bizarro Bora matar essa bibi também aqui Eu não vou nem usar guede Que eu já vou cair em cima dela mesmo E, beleza Tamo aqui de hipercarga Tem dois guede ainda A partida tá muito suave Aqui se pá ainda é gol meu, ó Usei um guede aqui meio bizarro Vou usar hipercarga Pro pouco me ajudar aqui também, ó E, beleza Torama aqui 1x0 A partida tá bem tranquila Ainda tem um super e mais um guede, né Pra fazer mais kill Eu vou fazer um negócio meio ousado aqui, mano Tô nem aí não Voltei aqui em todo mundo Bichou Não foi muito bom não, mas Dá pra segurar ali o time que tá trazendo Oxa, a rosa matou Bichou, hein Que se pegou dos caras Tá bichando Tentar matar essa rosa aqui, ó Beleza, matamos Boa Negou mais não A rosa entregou Aí, mas consegue segurar ali Eu acredito E tá suave, mano Por enquanto Deixa eu usar isso daqui, ó Usar hipercarga aí ali na rosa E agora eu vou de novo aqui na bola Nossa senhora Que amassada da peste, menino E é o melhor gol do mundo, é E Beleza Fumão 8 barra 2 Bora pra próxima Beleza Começou aqui talvez a saideira, né Só a gente ganhar Acho que vamos ganhar Não pertene nenhum até agora, então Provavelmente vai ser mais uma vitoriazinha pra nós Vamos lá Vamos contra aí uma Jack Uma Maze E um Stu Comprei um pouco o counter, mas Sempre tá a counter E a gente sempre ganhou, então Bora pra próxima Morri aqui, mas tô de super já Como eu falei Vale a pena Sem se matar de bull Pra pegar super Então tá suave O time tá trazendo ali A pressão do meio ainda Jotinha tá aqui Bem mansinho no meio Nossa A Maze usou a super Com Gued Então não tem muito o que fazer Aqui eu vou morrer De qualquer jeito, mano Mais um look que eu trouxe ali Vai trazer aqui Ali na Na Jack E ainda no Stu também Boa A Jack ficou viva, mas Sem importância Eu vou estar nela aqui, ó Nem preciso usar Gued Por causa da parede Quebrável E tá suave a partida, hein Mano, eu vou fazer isso daqui, ó Que eu acho que aqui é gol, hein Não vou usar Gued não Nossa, era pra ter usado Oxe, nem precisou, boa Eu já tinha trouxe ali Muito forte A Jack ainda usou hipercarga Usou tudo, então Ficou meio ruim pra eles agora, hein A Jack parece que já desistiu ali Ó, o Lucas Volta em todo mundo aqui Boa Aqui eu vou usar hipercarga E andar pra frente, maluco, mano Tem o Gued aqui, ó Pra atorar E aqui já acabou Tá lá, burra, aqui 30 Partidas mais fáceis da nossa vida E Muitos highlights Espero que vocês tenham gostado aí Das partidas, hein Deixa o like Acho que merece Se inscreve Comenta aí Ativa o sininho E ainda não acabou Tá lá o burro aqui, 30 Calma aí Que eu falei que tinha uma coisa Pra mostrar pra vocês Calma lá Deixa eu mostrar primeiro aqui Nossos brawlers Como é que tá Muitos brawlers 1300 1200 Muitos mil Tô quase colocando tudo mil Falta pouquíssimos brawlers, mano Falta, sei lá Uns 10 brawlers E Notícia que eu tenho Eu acho que você já viu aí, né Que eu tô postando um vídeo aqui Um pouco atrasado, mas Aqui tem uma câmera Eu acho que eu já resgatei a minha, mano Mas nessa câmera Tem um código que Se você vir aqui, ó Clica na câmera Tá atrás de loquitas aqui Essa câmera Clicou na câmera Você vem aqui No Negócio do Star Park Do Braw, né E o código é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês aqui Qual que é o código, mano Deixa eu ver aqui Que eu anotei Primeiramente Você tem que clicar aqui no Esse negócio do Star Park aqui, ó E Agora vai carregar Acessa E vai aqui no Time Time Coder Esse da direita aqui, ó Vai pedir um código Que o código é o seguinte, mano O código aqui vai ser 04 11 95 15 36 22 22 Esse é o código E dá pra gente ver Anitta e o Leon A face deles, né Sem máscara Que nunca foi revelado E agora finalmente foi revelado Você clica aqui em Enter Vai carregar, mano E tá aqui a Mandy Se liga nisso Olha a Anitta Olha a Anitta aqui, ó Com o Leon lá Do outro lado também E a Mandy dando doce pra eles Se liga a Anitta E o Leon Anitta na direita E o Leon na esquerda Correu agora os dois Acho que roubaram a Mandy A Mandy ficou meio brava ali Deixa eu colocar mais uma vez Tá aqui, ó A Anitta pulando Com o negócio nas costas Tá lá a face dela Não mostra muito bem, né Meio embaçado Mas é isso aí que dá pra ver E o Leon tá lá na esquerda Roubando pirulita aí Será que ele tá fazendo O guarda pega e corre E bora pra próxima Que ele já roubou tudo aí Da Mandy E era isso que tinha pra mostrar Só um Uma coisinha a mais, né E tá lá Esse foi o vídeo Borra de 30 Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que achou Ativa o sino, né Pra não perder vídeo novo E até o próximo Valeu Falou